Música Está no ar mais um Assembleia Entrevista. O assunto do programa de hoje é diversidade sexual. Mais especificamente nós vamos falar sobre o anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual. Para isso eu recebo aqui no estúdio da TV Assembleia uma das principais personagens dessa mobilização. Maria Berenice Dias, que enfrentou discriminação no judiciário, mas conseguiu se tornar a primeira mulher na magistratura gaúcha e a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em um tempo em que as inscrições de mulheres a esses concursos públicos não chegavam nem a ser homologadas. Hoje, aposentada, se dedica a garantir os direitos básicos dos brasileiros que sofrem preconceito pela sua orientação sexual. Considerado um marco na defesa dos direitos humanos, o anteprojeto do Estatuto reúne propostas que garantem uma série de direitos homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e intersexuais. O anteprojeto, elaborado sobre a coordenação da nossa convidada, na condição de presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, lançou uma campanha para coletar assinaturas de 1% dos eleitores brasileiros para que o projeto seja encaminhado ao Congresso como uma proposta de iniciativa popular. O Estatuto tem 109 artigos e sugere a alteração de 132 dispositivos legais. Entre as sugestões estão alterações nos códigos civil, penal e militar na consolidação das leis do trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Berenice. É um prazer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Judiciário brasileiro já tem reconhecido alguns direitos que são considerados alguns avanços, mesmo que, como se diz na letra fria da lei, eles não são previstos. Como é que a senhora tem avaliado isso? O Judiciário não tem reconhecido alguns direitos. O Judiciário tem reconhecido todos os direitos. Acho que isso é muito significativo, que esta inserção de um segmento da população para tutela do direito ocorra não através da lei, mas através do Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário, neste país, está de vanguarda, porque essa última resolução do Conselho Nacional de Justiça, proibindo que qualquer servidor público se negue a celebrar casamento homossexual ou homoafetivo, como eu prefiro, trouxe a possibilidade de casamento em 14 países do mundo. E essa garantia é dada através da lei. No Brasil, é o único país em que essa é uma garantia concedida pelo Poder Judiciário. Então, acho que nós estamos com um grande avanço no âmbito do Poder Judiciário e zero em termos de legislação. Então, os avanços têm que acontecer na esfera legislativa. Até para as pessoas não precisarem bater no Judiciário para o reconhecimento dos direitos. Isso, às vezes, demanda algum tempo e as pessoas não podem esperar. Esse termo que a senhora usou agora, homoafetividade, foi um termo originalmente cunhado pela senhora já há alguns anos. É, na primeira obra que eu escrevi, por incrível que pareça, é a primeira obra escrita no país sobre esse tema, data do ano de 2000, e eu fui eu que escrevi, e lá eu cunhei para tentar tirar um pouco esse estigma dos homossexuais, para falar sexo, sexo, sabe, sabe, isso é o que gera uma certa repulsa nas pessoas. E como houve uma mudança do conceito de família, o conceito de família não é só uma relação do casamento, eu falo de lidar as famílias, o ponto que identifica um conglomerado de pessoas, enfim, como uma família, é a presença de um vínculo da afetividade. E essas uniões também são marcadas pela afetividade, daí, sabe, eu ter criado essa expressão para tentar mostrar a necessidade dessa inserção. E foi um tema que colou. Já está nos Estados Unidos, esses dias me disseram que já está na Itália, tem de ser analisado, então é legal isso. E é um termo que tira o peso da sexualidade, né, é a afetividade, é a relação entre duas pessoas, acima de tudo. É, porque assim, ó, que é homossexual, que é heterossexual, que as pessoas menos fazem é sexo, fazem muito mais afeto, né, dentro do seu dia a dia. Então, o que marca um relacionamento é o vínculo da afetividade, do comprometimento, enfim, quase a frase do Santo Ezo Perri, você é responsável por aquilo que cativa, sabe, essa responsabilidade decorrente da aproximação afetiva é que está à base de todo o direito de família, e nesse conceito tem que estar inserido, sim, as uniões homoafetivas. Desembargadora, alguns setores da sociedade têm, especialmente aqueles ligados à religião, têm dito, abre aspas, o Estatuto da Diversidade Sexual é mais uma iniciativa do movimento gaysista para implantar no Brasil uma espécie de ditadura totalitária gay, fecha aspas. Como a senhora avalia uma declaração como essa? É que, assim, até agora, até bem pouco tempo, a homossexualidade era invisível, né, não tinha direito, não tinha visibilidade, enfim, não tinha nada reconhecido. Então, isso não despertava a reação de ninguém. No momento que se começou a emprestar visibilidade, começaram as pessoas a sair do armário judiciário reconhecer direito, daí essa mobilização por parte desses segmentos conservadores, preconceituosos, que se escondem atrás de preceitos de ordem religiosa, alegando que isso seria repudiado pela religião, quando todas as religiões do mundo inteiro pregam a tolerância, pregam o amor ao próximo, não vejo, assim, essa rejeição da maneira com que as pessoas usam. Acho que é uma reação aos avanços que se vem conseguindo. Desembargadora, o anteprojeto está sendo encaminhado na forma de um projeto de iniciativa popular. Por que é tão importante que ele seja de iniciativa popular? Bom, em primeiro lugar, com a formatação que hoje tem o nosso Congresso Nacional, olha, de pouco ou nada adianta se pegar um projeto feito com essa magnitude, com essa dimensão, é a maior consolidação que existe no mundo, em termos de reconhecimento de direitos. Não vai avançar. A iniciativa popular tem a vantagem de não poder ser arquivada no âmbito de alguma das comissões e tem o peso da sociedade. Qual é a alegação que se tem? Ah, a sociedade não está pronta, a sociedade não quer, a maioria da população não aceita, enfim. Mas, em primeiro lugar, para qualquer pessoa não precisa da aceitação social para ter direitos reconhecidos. Olha o que aconteceu com os negros, com a escravidão, que era algo natural durante algum tempo, enfim. A discriminação também, assim, com as relações extra-matrimoniais, os concubinados não eram reconhecidos, eram marginalizados, filhos ilegítimos, chamados de adulterinos, nada estava dentro do sistema judiciário. Isso, hoje em dia, nos repugna um pouco, achar que um filho fora do casamento não tem direito a nada. Então, há um avançar para a inclusão dos direitos. Daqui a 20 anos, se tanto, todos nós vamos nos admirar de como é que nós convivemos em uma sociedade que conseguia não reconhecer direitos a uma parcela da população que é composta por essa população LGBTI, como eu estou chamando agora. Como é impensável não se ter acesso aos direitos das mulheres, né? A senhora passou por isso, né? É, olha, mulher, ao casar virava idiota, teve uma época que não podia votar, sabe? Hoje em dia, nós estamos avançando de tal forma que a perspectiva é de que com tudo que a mulher tem aumentado no mercado de trabalho, em termos também de frequência à escola, universidades, cursos, não tem palestra que a gente vá que não tem um número muito maior de mulheres do que de homens, de que isso vai haver uma inversão, né? Vai deixar de serem elas as principais provedoras do mercado de trabalho mais fortes dos homens. E isso vai provocar uma revolução, sabe? Dessa ideia de submissão da mulher. Acho que nós estamos às vésperas de acabar, e acho que isso vai reverter também o quadro da violência doméstica, uma das coisas mais perversas que nós temos. Até não é um fenômeno só nacional, é um fenômeno mundial, mas muito acentuado no Brasil. Então, essa evolução... É crescente, né? Por incrível que pareça. Não, não é crescente. O que cresce é a visibilidade. A violência não aumenta, não. Mas os números que são divulgados... Mas é que antes não tinha número. Não existia número. Não existia uma lei especial que protegesse. Não havia estatísticas. E as pessoas não denunciavam, não saíam. Em primeiro lugar, porque tinha aquela obrigação da submissão. A mulher foi educada para ser submissa. Rui com ele, pior sem ele. Isso é um ditado horroroso, assim, né? Então, assim... Mas não quer dizer que elas não apanhassem. Agora, ao menos, elas estão mais empoderadas e encontrando essa estrutura, ainda não ideal no Estado, para saber a quem se dirigir, ter onde reclamar, ter telefone onde elas podem, sabe? Sem precisar ir para a rua, se expor, enfim, ter informações a respeito dos seus direitos. Então, o que está aumentando é a visibilidade, é a denúncia, mas não a violência. Acho que a violência, com certeza, está diminuindo. Nós vimos recentemente o Congresso Nacional aprovar, discutir e aprovar o Estatuto da Juventude, logo depois da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. E esse estatuto foi discutido por mais de 10 anos, tramitou por mais de 10 anos no Congresso. Nós corremos o risco de ficar uma década aguardando a aprovação desse novo estatuto? Tomara que não, né? E o estatuto tem uma novidade, está lá escrito no artigo 12 dele, de que há que se respeitar a orientação sexual do jovem. E essa proteção está até os 29 anos. Então, até os 29 anos, isso mais ou menos não pode ser discriminado. Depois disso, nada justifica que eu seja. Mas já é um avanço. Passou esse dispositivo e eu achei legal. Nesse momento que a sociedade brasileira tem ido às ruas pedir mais direitos, pedir mais respeito pelas suas necessidades e pelas obrigações do Estado, a Comissão de Cidadania e Direitos das Minorias do Congresso têm aprovado algumas medidas controversas, que mesmo depois sendo retiradas, elas preocupam a sociedade de uma maneira geral. Como é que a senhora vê essa dissociação entre o desejo da população e as atitudes, muitas vezes, de alguns congressistas? É que parece que não é um comprometimento do nosso legislador, dos integrantes do nosso Poder Judiciário, com o seu eleitor. A maior preocupação é com a sua reeleição. Então, esses arranjos, essas composições que são feitas, enfim, muito desvinculados. E acho que esses movimentos foram fantásticos porque mostraram a irresignação da sociedade. Quando eles estavam acontecendo, eu comecei uma mobilização. Diz assim, gente, onde é que está a bandeira do arco-íris? Não tenho visto. E o que me disseram é que as bandeiras do arco-íris estavam nos movimentos. O que houve foi uma certa resistência, até um pouco injustificável, dos meios de comunicação, que muitos deles eram oficiais, de mostrarem que também o movimento estava... Porque nós temos um número muito grande de veículos de comunicação que estão em mãos dessas igrejas evangélicas, que são as maiores agressoras dos direitos da população LGBT. Mas as bandeiras estavam lá, a busca do reconhecimento dos direitos e de aprovação de uma legislação. Porque, assim, o judiciário consegue conceder direitos. O judiciário não pode punir alguém que pratique atos homofóbicos. Então, assim, é uma população que está muito vulnerável, que não tem nenhuma lei que criminalize esses atos discriminatórios. E, por exemplo, impedir que uma transexual ou uma travesti frequente um banheiro num shopping feminino e não masculino. O que fazer? Que reação ter? Ou negar atendimento em algum estabelecimento comercial, que é algo muito comum, a gente acha que não é, mas é. Eu estava em São Paulo, tinha participado da parada, que eu vou paradas no Brasil e fora, estava com uma enxarpe das cores do arco-íris e com uma daquelas pulseirinhas, né, de ter acesso àqueles caminhões de... De trios elétricos. De trios elétricos. E desci uma hora, porque eu estava com sede, estava com fome, em três lugares se negaram a me atender e eu me dei conta que era por causa disso. Aí eu tirei a enxarpe, escondia a coisa, voltei no mesmo lugar e eles me atenderam na mesma hora. Então, isso é a prova de que homossexuais são discriminados, sim. Há um avanço, até, assim, algumas novelas têm procurado reproduzir, estampar, mas o que nós precisamos é ter uma legislação. Daí esse movimento feito pela Ordem dos Advogados, porque a própria Presidência da República já tinha recomendado, naqueles planos de governo que tinha feito, que tivesse uma legislação. E a Ordem dos Advogados tomou para si. Por que a Ordem dos Advogados? Porque foram os advogados que bateram nas portas do judiciário para buscar reconhecimento dos direitos, mesmo sem lei. Então, eles têm legitimidade para isso. E esse projeto, ele foi elaborado junto com a sociedade civil, junto com os movimentos homossexuais, e ainda, como ainda é um anteprojeto, como ainda não foi apresentado, está ainda recebendo sugestões para adequação do seu texto. e passa por uma comissão para isso ser agregado, arrumado e consertado. Porque, o que acontece? Precisa ser feito um anteprojeto e apresentado? Não pode ele rolar pela internet? Porque isso acontece de uma maneira muito seguida, que onde ele passa, alguém pega e apresenta. Então, a Ordem teve que ter esse cuidado de carimbar, disse assim, está aqui o nosso, sabe? Aí, ele publicizou. Houve uma grande movimentação nesse sentido. Então, para evitar este roubo que a gente sabe que acontece, né? Então, a partir disso é que ele está indo, e agora nós vamos começar a fazer audiências públicas no Brasil inteiro, buscando essas sugestões e angariando as assinaturas necessárias. Agora, tem um projeto que eu acho bem interessante, que reduziu o número de assinaturas necessárias para ser apresentado por iniciativa popular. de 1% da população, que corresponderia a quase 1 milhão e 500 mil assinaturas, para 0,5%. Ainda é um número perverso. Então, o legislador não faz o que deveria fazer, que é encaminhar projetos de lei para, principalmente, o que o legislador precisa fazer? Qual é a principal missão dele? Criar leis para apoiar e atender a população vulnerável, porque a população majoritária, essa até nem precisa, você vai, muito bem, obrigado. Então, todos esses estatutos que tem, que é da violência doméstica, que é da juventude, que é da igualdade racial, do próprio consumidor, criança, adolescente, idoso, tudo isso assim, são leis que buscam a inserção, a igualdade desse segmento. Daí a ideia do estatuto, que é um microsistema, é um conjunto de leis, de ordem civil e também processual e penal, está tudo aqui. É a forma moderna que se tem hoje em dia de legislar para um segmento, uma lei completa, nesse sentido, é esse o propósito do estatuto da diversidade sexual. Agora, eu estou curioso para saber a opinião da senhora sobre uma manifestação do Papa Francisco, quando ele estava saindo do Brasil, que ele se questiona quem sou eu para julgar a sexualidade do outro. Como é que a gente pode ver várias publicações de segmentos da igreja, falando o que a gente comentou agora há pouco, e o próprio líder da igreja dizer que não é ele que deve julgar? Olha, eu acho assim, foi uma manifestação muito significativa, porque ela combateu a homofobia. Ou seja, quem sou eu para julgar? Sabe, eu acho que é uma mensagem muito, que tem um significado muito grande no sentido da homofobia. Claro, ele não disse que respeitava o reconhecimento dos direitos dos homossexuais enquanto par, que a maioria das igrejas, enfim, e religiões, disse, olha, aceito o homossexual, não aceito a homossexualidade, mas não é um exercício. No fundo, isso é uma bobagem. Ou tu aceita ou não aceita a pessoa como ela é, vivendo e procurando ser feliz do jeito que ela se sente bem. Ou seja, o que o homossexual tem? Ele tem uma forma de amar diferente da maioria. Agora, nem por isso precisa ser excluído ou precisa ser rotulado. Isso vira ponto de referência. Ou seja, um gay é só um gay. Ele não é um professor, ele não é um bom profissional, ele não é filho de alguém. Não, ele é gay, sabe? Vira o marco da pessoa. E isso está errado, isso é discriminatório, isso é preconceituoso. Então, no momento que o Papa Francisco, disse que, olha, a popularidade dele, o carisma dele, mostrou nessa viagem que ele fez ao Brasil. Ele disse assim, quem sou eu para julgar? Eu acho que precisava, esse é um marco para, quem sabe, começarmos a arrefecer essa postura de ódio. Porque eu não sei por que as pessoas não se limitam a... está bem, precisa respeitar, não pode se mobilizar contra, precisa ser indiferente, precisa agir contrário à pessoa. Tem o porquê agredir alguém porque ele é diferente? Então, será que o loiro pode agredir o moreno? O preto pode agredir o branco? Ao contrário? Então, por que este ódio que a identidade sexual de alguém, a tendência sexual de alguém, provoca no outro? Isso é que eu não consigo entender o porquê esta rejeição que gera o índice de violência e o índice de omissão. O legislador é a prova disso. Doutora Berenice, quais são os principais tópicos que estão previstos no estatuto? Olha, o primeiro... Principais garantias, né? O que eu acho assim, ele começa com princípios, como todo o microsistema, e tem um princípio que eu acho mais importante. Garante o direito fundamental a felicidade. Isso não está nem na nossa Constituição Federal ainda. Há um projeto nesse sentido e ele não está lá. Mas acho assim, importante. Dentro do segmento homossexual, os mais discriminados são travestis e transexuais. Tanto que eles não estão na nossa sociedade. Nós não convivemos com eles. Nós até convivemos com os sexuais, com o letro, com as travestis e transexuais. Não estão nas universidades, não estão nos bancos, não se convive com eles. São muito marginalizados, muito excluídos, porque tem essa orientação sexual muito aparente. Então, é o segmento que se tem um maior cuidado para garantir cotas, para acesso no mercado de trabalho, também nas escolas, porque eles são alvo de um bullying homofóbico muito severo. Então, isso eu acho um dado importante de se ter essa reserva só para travestis e transexuais. Também a responsabilização dos pais que quando põem para a rua e põem para a rua os filhos enquanto menores, sendo responsabilizados criminalmente por isso e também obrigados a pagar uma indenização ao filho quando o trata de uma maneira discriminada. Acho que isso também é um dado importante. a criminalização da homofobia, que não existe nenhuma lei nesse sentido. Então, acho que temos avanços importantes. E tem mais de 40 políticas públicas a serem adotadas, porque a nossa sociedade não está preparada para atender. Então, médicos não sabem como atender um homossexual, não sabem na hora da amnésia como identificar e permitir, dar um espaço para a pessoa revelar a sua orientação sexual. O que é que pergunta? quando você é casado? Será que quer saber o estado civil ou quer saber quando pergunta se a pessoa sabe manter relações sexuais com alguém para efeito do seu diagnóstico? Coloca numa situação muito delicada. Então, as pessoas têm que começar a se flexibilizarem para poder atender nas escolas também a inclusão dos alunos, alunos homossexuais, alunos filhos de homossexuais, que fica aquilo assim, é a festa do dia do pai, é a festa do dia das mães. Está bem que tenham essas festas, mas que para essas sejam convidadas as famílias, que as pessoas vão com seus pais, sejam pais e mães, sejam pais-pais, sejam mães e mães. Nós temos que acabar com isso. E um que eu acho também algo muito importante é a tal da licença maternidade para mãe de quatro meses ou de seis meses e licença paternidade de cinco dias. Acho que é uma interferência descabida do Estado na vida dos pais. Por que é o Estado que delibera? Quem é que vai ficar cuidando do filho? Ainda mais hoje em dia que os pais estão cada vez mais participativos. Então, a proposta é de que a licença seja natalidade, porque a licença é do filho que precisa ser cuidado, e a ser usufruído por seis meses durante 15 dias pelos dois pais, período subsequente de forma não alternada da maneira como o casal decidir. Isso, além de solucionar o problema dos homossexuais, porque quando são duas mulheres, elas terão as duas licenças de quatro meses, e se forem homens só vão ter cinco dias e essa criança vai ficar desatendida. e isso também vai vir muito aproveitar um pouco as mulheres que são muito discriminadas no mercado de trabalho, porque se elas estão em um período reprodutivo tem gente que não quer dar emprego, e agora então vai saber, tanto a mulher quanto o homem se vai empregar alguém. Porque sempre teve aquele conceito assim, se um homem tem um filho, ele vai se dedicar mais ao trabalho, com mais afinco para sustentar. Agora, quando é a mulher, ela vai parar de trabalhar durante muito tempo e vai se dedicar menos ao trabalho. Então, são coisas que mudam e acho que o estatuto ajuda toda a sociedade nesse sentido. Bem, doutora Bimerenice, a gente está chegando já ao final do nosso programa. É muito pouco tempo para um assunto com tanta nuance importante para ser discutida, mas as assinaturas para o projeto ser protocolado como um projeto de iniciativa popular estão sendo coletadas e você pode encontrar mais detalhes sobre esse projeto, inclusive o projeto na íntegra no site www.estatutodiversidadesexual.com.br. Lá também é possível assinar a petição. É possível assinar a petição. Também tem a forma de passar Twitter, passar e-mail, passar para os outros. Porque assim, é tão pouco, é tão rápido o exercício da cidadania entrar, sabe? Não leva um minuto aderir a esse que é um novo espaço. Eu gostaria de convocar a todas as pessoas, senão fica aquela coisa muito egoísta, assim, olha, se não é meu, é do outro, porque eu vou me dedicar a assinar, a divulgar esse. Acho que nós temos que aprender, às vezes, a sofrer a dor do outro, se colocar no lugar do outro. E se tem alguém na nossa sociedade que ainda é alvo de exclusão, está fora do sistema jurídico, toda a sociedade tem que se movimentar, senão nós não vivemos numa democracia. E esse projeto também garante outros direitos, não só dos homossexuais, das pessoas que têm essa sexualidade diversa, mas também direito das mulheres, direito dos trabalhadores, direito de toda a população, né? E expressamente diz, né, que garante os direitos à livre orientação sexual dos heterossexuais e dos homossexuais, inclusive. Tá bom, muito obrigado, doutora Maria Berenice Dias, pela sua participação no nosso programa. E esse foi o Assembleia Entrevista de hoje. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto